Jeey Marquinhos Espinosa Contato para festas Zero operadora meia sete Zero operadora meia sete Oito quatro zero dois Quatro oito zero quatro Acesse o site www.com.br .djespinosa .com.br A chata nunca avisa A ordem é Dançar 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 Aviso .com.br 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 Um, dois, 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 dois! Um, dois, 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 dois Arriba! 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 Tinta chingada! Eivisa! Eivisa! Arriba! 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 Si! Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world And all day and all night and everything he sees is just blue Like him, inside and outside Blue his house with a blue little window and a blue corvette And everything is blue for him and himself and everybody around Cause he ain't got nobody to listen to Chatanuga I'm blue I'm blue I'm blue I'm blue DJ Blue are the people here that walk around Blue like my corvette, it's in and outside Blue are the words I say and what I think Blue are the feelings that live inside me I'm blue 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau 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 Your love, your love, your love is on my mind Your love is for me Your love is for me DJ Marquinhos Espinoza I call your name I keep on looking for you And I don't know Don't know where I'm going You're on my mind I can't deny it I keep on looking for you Because I know It's what I feel Believe in me I can't set you free tonight It never ended up Oh no Something's taking over me Your love, your love Your love is on my mind Your love, your love Your love, your love Your love is on my mind Your love, your love Your love, your love Your love is on my mind Your love, your love Your love, your love Your love is on my mind Your love is for me A CIDADE NO BRASIL 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 Why, my love, tell me why you want love Why, I don't know, tell me why Alarma El ritmo fatal La bomba Alarma D.J. Martinus Espinosa B.J. Martinus Espinosa Celebra Bellissima Celebra Bellissima Celebra Bellissima Celebra Bellissima Celebra Bellissima Celebra Bellissima Escúchame Chacanuga A.J. Martinus Espinosa A.J. Martinus Espinosa A.J. Martinus Espinosa Celebra Bellissima A.J. Martinus Espinosa 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 Música 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 DJ Marquinhos Espinosa Contato para festas Zero operadora meia sete Zero operadora meia sete Oito quatro zero dois Quatro oito zero quatro Acesse o site www.dj.espinoza.com .bm 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 .bm